Estamos aqui hoje com o Sr. Carlos Dutra, aqui de Presidente Castelo Branco, ele que participou conosco do nosso primeiro leilão online e arrematou o garrote número 2, no valor de R$ 5.100. Sr. Carlos, fala pra nós um pouquinho o que motivou o senhor a participar do nosso primeiro leilão e por que o senhor arrematou esse garrote? É, a gente sempre gosta de participar das coisas da igreja, que é as coisas de Deus, né? E como eu fiquei sabendo que tinha os leilões, eu pedi pra colocar aí o online no leilão. E a gente gosta de ajudar, como que é a rádio, que leva a palavra de Deus, que leva o conforto pra nossa casa, leva são palavras boas, né? Então a gente pegou o rádio, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, né? Não faz diferença. A gente tá chegando a rádio, que tem muitas despesas, tem muitos gastos, e precisa da gente, né? Então foi onde levou que eu comprei esse garrote e arrematar. Sr. Carlos, que Deus abençoe o senhor pelo seu gesto, abençoe toda a sua família, família linda, por sinal, e que você possa continuar conosco. Além de arrematar o nosso garrote, participar do leilão, o Sr. Carlos faz parte da família do Espírito Vitorioso, nos ajuda evangelizando mensalmente também, com a sua doação. É isso, né, Sr. Carlos? O senhor já tá na família há algum tempo, já? É, já faz, acho que uns dois anos, já, que a gente participa do que seja, né? Levaram a Santinha lá em casa, e eu apareci naquele dia, porque eu ensinou a vida na rádio, que eu sei que precisa de nós. Que tem a rádio aqui, mas se não tiver nós, não tem motivo pra funcionar. Né, quem somos nós, o ouvinte, pra ouvir, né, que é a graça de Deus. E quem não faz parte dessa família de Estrela, né, entra, entra que vocês não vão se arrepender, que é uma coisa maravilhosa, que é a coisa de Deus. Sr. Carlos, é muito bom ter o senhor conosco, nos ajudando a evangelizar, que Deus abençoe o senhor e toda a sua família. E quem abençoa vocês também, quem que leva essas palavras maravilhadas pra nós, ou vocês, ou o Maikinha, ou o Espada Paulinha, e quem que envia de vocês? Se vocês continuam, não desalimam, né, é difícil, é difícil, né, mas vamos juntos, nós vamos vencer. Você que está nos acompanhando neste momento, faça como o Sr. Carlos, dá um passo na sua fé, ajude-nos a evangelizar, levar o nome do Senhor Jesus a todos que precisam, fazendo parte dessa grande família que evangeliza. Fica com Deus!